Qual desses animes tem o pior final? Aquele final bosta? Aquele final que cagaram a animação? Aquele final que faz qualquer homem chorar no banho? Bom, o primeiro a sair é Attack on Titan. Eu sei, eu sei, muita gente acha o final horrível, mas se vocês olharem o mangá, vocês vão ver que a mapa melhorou o pacas do final do anime. E pra mim, apesar de geral odiar, eu curti o final. Já o próximo da lista é inegavelmente Death Note. Esse é outro que a maioria odeia, mas assim... Eu acho que a maioria tem raiva do final, porque o Ellie morreu e o Kira não ter vencido no final. Porém, apesar da melhor parte do anime ser de quando o Ellie estava vivo, a outra parte não deixa de ser boa também. Agora, seguindo na lista, o próximo é Sword Art Online. Pra quem dropou a obra, o anime, entre aspas, acaba no arco projeto Alice e Jason. E eu admito que esse arco é bem lento e comparado com os anteriores, talvez ele seja o mais fraco mesmo. Em seguida, temos Naruto. Aqui não tem segredo, guerra mal feita, animação ruim e boss final horrível. Lembro que quando eu era mais novo, eu ficava amarrado quando eu assistia, mas quando eu vejo hoje, é só misericórdia. Agora que os animes com os finais menos piores da lista saíram, o próximo a sair é infelizmente Super 11. Cara, ao invés da Itália colocar o jogador mais pica do time, ele simplesmente não quis jogar e o time perdeu. E quem enfrentou a Raymond no final foi um time nada carismático. E falando em final, o próximo anime da lista a sair é Tokyo Ghoul. Primeira temporada magnífica. Segunda temporada até tava boa, mas depois de dar terceira pra frente, tava todo mundo mais perdido que cego em tiroteio. Enfim, agora chegando no top 3 dos, entre aspas, melhores, quem sai agora é The Promised Neverland. Olha, eu fico puto até hoje com esse final. Ao invés de seguirem um mangá, simplesmente roxaram três arcos, se não me engano, em 12 episódios. E outro que eu choro também é Nanatsu no Taizai. Simplesmente o maior anime de 2014 e 2015 virou piada até hoje, com leitinho branco e a animação ótima. Mas o grande vencedor da lista é Boku no Pico. Cara, o final desse anime é três negros fazendo O, espaço, G, espaço, A. Na corrida.